Olá, meu povo! Estou aqui com o projetinho já quase concluído, mas vou deixar aqui uma dica para vocês para pintar esta árvorezinha aqui, de forma bem simples, muito fácil de fazer, muito prática. Eu tenho aqui a vaquinha com o seu filhote, isso aqui é um lençol para berço, e eu vou pintar essa outra árvore aqui nesse cantinho. Então, é um processo simples demais para você trabalhar aqui. Estou pintando um tecido de algodão, percal, usando tintas acrileques. Eu vou começar aqui, olha, nesse cantinho, onde tem já aqui essa montanhazinha marcada. Venho com o sépia e vou intensificar aqui esse montezinho. Passando e vou puxando e sumando um pouquinho, deixando o topozinho mais alto. Empurrar aqui as tintas para cá. Estou usando o pincel Condor número 10, de cerdas bem flexíveis. Agora eu venho ainda no sépia e faço aqui, olha, o caule da minha árvore. Olha, os dois tracinhos aqui. E agora aqui eu subo para enchendo, jogando a tinta para cima. Venho aqui no primeiro ladinho, puxo. Venho no segundo, puxo para o outro lado, fazendo assim a base. E aqui eu vou puxar os galhos, olha só. Um trabalho muito simples, sem precisar arriscar o tecido. Vou abrir mais um galhozinho para um lado. E aqui a gente vai trabalhando com muita tranquilidade. Puxar uns talinhos aqui lá no pezinho da árvore. Agora eu vou usar o pincelzinho pituar, esse aqui. Venho com o amarelo-limão, posiciono o pincelzinho bem dentro do amarelo, e venho apenas dando batidinhas. Olha, como eu já tinha usado na outra, ele ainda está mescladinho com o verde músculo. E vou fazendo aqui, ó, simplesmente batendo. Você vai subindo, né? Começa larguinho, vai afinando lá para cima. Montando a sua árvore. Não esfrega o pincel, vai batendo. Puxar aqui para ir desocupando o espaço. Praticamente, como ele está aqui com o verde músculo, eu vou mostrar para vocês aqui o efeito. Um toquezinho no verde músculo, um no amarelo-limão. Vou preencher aqui por dentro da árvore, dos galhos. Observe que em nenhum momento eu alisei o tecido, somente batendo mesmo. Como o pincel ele é redondinho, eu vou fechando aqui a copa da árvore, usando o verde músculo. Uma dica fácil, fácil, que você às vezes pode estar quebrando a cabeça para pintar essa árvore, né? E não tem dificuldade nenhuma. Agora, eu quero escurecer um pouquinho as minhas folhas, né? Eu vou usar o verde oliva. Do mesmo jeitinho, ó. Toco no verde oliva. E vou por entre, olha, as partes que eu já fiz. Não sobrecarrego o pincel, toco nele e venho seguindo o mesmo jeito, a mesma proporção. Então, pra você que tá passando aqui no canal, rapidinho, viu esse vídeo, tem interesse em aprender pintura em tecido. Quero convidar você a me acompanhar aqui no canal. Você que tá vendo o vídeo, carinhosamente eu peço pra você compartilhar esse vídeo. E aqui no canal tem uma infinidade de temas que vão ajudar você a desenvolver com muita facilidade. Aqui embaixo, olha, onde tá caindo já as folhinhas da árvore. Vem do mesmo jeito. Agora, eu vou voltar com o pincel número 10. Venho no verde oliva. E vou crescer aqui esse chãozinho, ó. Pra um ladinho e pra outro. Eu vou tocar no verde musco aqui. Dá um toquezinho aqui, ó, do verde. Venho aqui com o verde oliva, olha, por dentro da árvore. O pincel bem em pézinho. Apenas umas puxadas rápidas, olha, somente completando aqui os galhos. Agora, com o pincelzinho número 0. Esse aqui, venho no branco. Aqui no pezinho da árvore. Bem, né, no tronquinho mesmo. Vamos fazer aqui umas pequenas florezinhas aqui, brotando aqui de dentro, olha. Dando um toquezinho bem bacana aqui. A nossa árvore, perto dessa vaquinha com o seu bebê. Vou limpar o meu pincel pituar. Tirar o excesso aqui, que eu dei uma lavadinha. Vou tocar no branco, só dei uma tiradinha mesmo da tinta, pra não ficar sobrecarregada. E vou dar uma iluminada aqui por dentro, olha. Um toquezinho. E vai iluminado, como se fossem raios que estivessem saindo lá por trás. Opa, opa. Lá por trás da árvore. Mais um pouco do amarelo-limão, olha. Iluminando bacana aqui essa árvore. Então, é uma dica bem legal, que deixa a sua pintura aí de paisagem, né? Bem original mesmo. Aqui no pezinho da vaquinha, olha. Vou virar aqui um pouquinho. Eu venho com o verde-oliva. E vou intensificar aqui esses matinhos no pezinho dos animais, ó. O pincel sempre em pezinho. Então, às vezes, você tá com um trabalhinho, quer fazer um acabamentozinho bom e tá, né? Um pouco perdido, procurando um jeitinho mais prático. E esse aqui é uma forma bem simples de você fazer. Vou espalhar umas graminhas aqui por um lado. Vou vir aqui no verde-musco. Por dentro do verde-oliva. E sempre mesclando pra ficar esse tom bacana. Deixando sempre um tomzinho aqui de natureza, pertinho dos bichinhos. Tirando aqui o excesso da tinta. Sempre um toquezinho no branco pra dar uma iluminada. Então, o segredo é sempre esse. O pincel bem em pezinho, né? Traz a tinta do lado do pincel e joga para um ladinho e para o outro. No cantinho mesmo do chão, deixa mais intenso, ó, puxadinho. E fica essa dica, tá certo? Simples aqui pra vocês. Mas que sempre uma dica boa é muito bem-vinda, né? Como você pintar uma arvorezinha sem riscar. Bem simples e bem fácil. Se liga aí no canal que tem vídeos e dicas todos os dias. E até o próximo vídeo.